E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Annalise Soares e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre uma questão que eu acho que atormenta todo leitor, ou pelo menos quase todos, eu imagino que muitos, que é aqueles momentos que a gente não tá muito se envolvendo com nenhum livro, que a gente tenta ler um monte de coisa e não consegue, enfim, aquele momento que a gente fala poxa, eu queria ler mais, eu queria me concentrar e não dá. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, mais um vídeo do quadro Hábitos de Leitora e se você nunca viu, se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho um quadro aqui no canal em que eu converso um pouco com vocês sobre as minhas experiências como leitora e trato de temas, assim, diversos relacionados a este universo, né, da literatura e do universo tão maravilhoso que é esse universo de leitores. E hoje, este assunto não se trata exatamente de um hábito, mas é realmente algo que acontece, eu imagino, com todos nós que temos esse hábito bem estabelecido ou está criando este hábito. E a ideia pra criar esse vídeo surgiu porque eu sinto e tenho sentido muito isso neste momento da minha vida. E é algo também que eu tenho visto ser abordado ou citado, né, por outros leitores que eu conheço, né, bookstagrammers, booktubers, por aí. Que, gente, assim, se você tá vendo esse vídeo no futuro, neste momento, né, que eu gravo esse vídeo, 2021, nós passamos por um período de pandemia que começou em 2020 e perpetua e continua, e inclusive no Brasil vivemos o pior momento, neste momento que eu gravo. Então, com certeza, é um momento, assim, muito apropriado pra gente discutir esse tipo de coisa, porque, enfim, várias pessoas, inclusive eu, temos sentido esta consequência psicológica, eu acho, que está muito relacionada a esse período histórico, social, enfim, que a gente tá vivendo. No mês de março, principalmente depois de um ano de quarentena em casa e tal, o mês de março de 2021, pra mim, fez este movimento de travar as minhas leituras e, mais do que isso, a minha vontade de ler ou a minha concentração durante as leituras. E muitas pessoas, inclusive eu, né, às vezes a gente fica se cobrando muito ou estranha, eu estranhei demais, eu fiquei brigando comigo o mês de março inteiro, porque eu não estava muito querendo ler, eu não estava me concentrando, eu ficava, tipo, dentro de mim, não estava aceitando essa ideia. Como assim, né, eu não querer ler? Como assim? Se você gosta tanto, se é algo que você ama e que é, assim, não só um hobby, mas até trabalho, por que que você não tá lendo? Por que você não quer ler? Por que você não, né, na hora que eu sento, não me concentro tanto? E por que quando eu tô lendo parece que tá, não tá, sabe, tá mais devagar? E aí, no meio, assim, do mês, eu notei assim, nossa, em relação aos meses anteriores, teve uma queda muito forte, né, na quantidade de páginas ou de livros que eu li, mas principalmente do meu rendimento, da minha entrega em relação aos livros que eu estava lendo. E outra coisa que aconteceu bastante é de eu pegar vários livros e começar, pra ver se aquele ali ia, sabe, e não tava indo, né. Depois deu uma melhorada e aí foi assim, dependeu muito do dia e da semana, né, que eu estava pra minha, pro meu rendimento, entre muitas aspas, né, palavra horrorosa, parece que é uma coisa meio útil, né, utilitarista, mas pela minha concentração, pela minha entrega mesmo, sabe, de leitura, gente. E assim, muitas pessoas, né, inclusive amigas minhas, receberam mensagens de pessoas, tipo, perguntando o que fazer, né, como sair dessa ressaca, né, e eu até falei um pouco sobre isso lá no meu Instagram, nos stories, que em relação a esse momento, eu acho que não se trata de uma ressaca literária, eu não tô chamando, não chamei, não estou chamando, né, o que eu passei, estou passando um pouco, de ressaca literária, porque eu não imagino que seja isso, porque é um cansaço coletivo, um luto coletivo que a gente tá passando, um medo, né, particularmente, assim, muito forte, ansiedade, então, por isso que teve um momento ali do mês que eu parei, eu olhei pra minha pilha de livros que estavam começados, ou a começar, que eu queria, e eu vi que aquilo ali era absurdo e sustentável, e eu guardei alguns livros que eu sabia que eu não ia, né, pegar pra ler mesmo, tirei da minha frente, e falei, não, agora eu vou ler só o que eu realmente quiser ler, e o que eu conseguir ler, porque este movimento de buscar muita coisa, começar várias coisas, eu gosto, normalmente, mas neste momento, com a minha cabeça e com tudo que tá acontecendo, aquilo ali não estava me fazendo bem, eu estava notando a minha ansiedade, que é algo que eu tenho particularmente, né, que eu já até contei um pouco sobre isso, vou deixar ali o link ali embaixo, de um texto que eu escrevi sobre a minha experiência com ataque de pânico, né, e com a ansiedade, então, eu hoje, assim, depois de tratamento, né, com psicóloga e tal, eu já consigo notar muito melhor, né, os meus sintomazinhas, né, aqueles sintomas pequenininhos, mínimos que vão aparecendo, mas que podem, né, degringolar coisas que a gente não quer passar, que é muito ruim, então, eu peguei, tirei ali do sofá, né, que eu deixo ali no meu cantinho de leitura, tirei vários livros que estavam lá, guardei eles aqui na estante novamente, e tentei focar naquilo que, sabe, naquele momento único, às vezes, da semana ou do dia que eu queria ler, eu sentava e lia isso. Eu acho que a gente precisa aprender a se respeitar mais, e há um movimento que todo mundo cai, eu acho, assim, pelo menos, né, enfim, a maioria das pessoas, e eu caio, de ficar se comparando com outras pessoas, ah, porque, nossa, todo mundo tá lendo mais do que eu, aquela pessoa leu tantos e eu não, né, é muito fácil com o acompanhamento de redes sociais a gente ter essa pressa, sabe, tipo, de querer ler mais, 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 e isso é ótimo, querer ler mais, eu acho, mas existe um limite, existem coisas que são, né, limitantes, existem momentos que são diferentes, né, então eu parei e falei assim, poxa, por que que eu tô me cobrando se não tá rolando? Se nesse momento eu tô querendo mais, é sentar ali e ver uma série mesmo, né, ver alguma coisa bem banal, uma coisa mais leve, ou mesmo coisas mais pesadas, mas que não me exijam energia, porque ler é um ato, né, e um hábito que demanda energia, nós não estamos passivos, é um hábito muito ativo, né, você pegar o livro, sentar, ler, você pensa, você imagina, você conecta ideias, você reflete sobre temas exteriores ao livro, você faz reflexões sobre a sua própria vida, você lida com sentimentos que aquela história desperta em você, sem contar livros de não ficção, e aí que, né, demandam ainda mais o estudo, a atenção, a concentração, né, então assim, ler é um hábito realmente ativo que a gente tem, e é bom que seja, e é assim que é, e no momento que você está com o psicológico abalado, ou que você tá com uma vida mais corrida, não tem jeito, é ter muita paciência e saber se respeitar, Então, esse vídeo aqui é uma confissão, um convite a vocês também a pensarem sobre, a perceberem como isso está sendo pra vocês, se você tá sendo abalado, né, pelo momento histórico social que nós vivemos, pelas notícias, né, pelo medo, ou não, né, porque eu acho que tem pessoas que não sentiram isso. E eu já vi, né, algumas pessoas dizendo que muitas amigas, assim, que são grandes leitoras, desde algumas que falam que não estão conseguindo ler livro algum, até outras pessoas que eu vejo que não estão sentindo essa, né, não estão com essa percepção em torno das leituras, né, embora às vezes sintam muito pela pandemia e etc, né. No meu caso, eu não fiquei totalmente sem ler, gente, eu li, né, inclusive vocês vão ter aí o vídeo, né, das minhas leituras feitas nesse mês. Eu consegui ler, mas algumas leituras que eu estava fazendo acabaram ou parando, ou ficando muito mais lentas, vagarosas, e eu fui tentando me respeitar em relação a isso, e a perceber o que estava me fazendo bem. Então, isso é uma coisa que algumas, que eu conversei com algumas leitoras e leitores, e que me relataram a mesma coisa. Por exemplo, eu notei que o meu interesse, a minha atenção, o meu envolvimento com os romances, neste mês, estava melhor do que com contos. E foi algo muito curioso pra mim, porque, geralmente, né, quando a gente está, assim, não sei, eu tenho essa ideia, assim, conto é uma coisa mais rápida, né, uma leitura, assim, né, que tem um começo e um fim mais curto, né, assim, e eu achei, nossa, tipo, vou, é melhor ler contos, tanto é que eu estava lendo aquele de contos sus, que eu estou lendo já há muito tempo, e aí eu falei, não, vou pegar também pra ler outro de contos, porque nesse momento que eu estou meio assim, eu acho que vai ser bom. Peguei um da Lígia Fagundes Telles. Excelente livro, mas não estava me envolvendo tanto quanto os romances que eu estava lendo. Então, eu falei, hum, que curioso, né, que curioso, notei isso em mim, falei, não, então eu vou dar andamento aos romances que eu estou lendo, né, e, enfim, depois, assim, terminei um, terminei outro, aí peguei um menorzinho, mais curto, romance, aí eu fui me, né, me percebendo ali melhor o que estava funcionando pra mim. Eu tenho alguns tipos de leitura que, quando eu estou de ressaca literária, que eu já tentei e funcionaram, por exemplo, HQ, GN, romances mais levinhos, né, então eu tentei pegar, assim, por exemplo, e funcionou muito, o Bonsai do Alejandro Sambra, e li, assim, num dia, que é um romance mais curto, o N mesmo, que é um livro muito gostosinho, né, tipo, a escrita mais descritiva, que é algo que eu gosto, então fui tentando, assim, me encaixar nesse meu, nas minhas limitações, mas eu não fiquei sem ler de todo, mas acontece, e isso não quer dizer que você não é leitor, você deixou de ser leitor, porque você está num período sem conseguir ler, ou sem conseguir se concentrar, ou sei lá, sem vontade, sabe? Então, gente, o que eu fiz? Eu fui fazendo isso, tentando entender o que estava com mais vontade, peguei uma coisa, peguei outra, e não estava funcionando, larguei mão, né, como eu contei para vocês, e fui fazer outras coisas, né, porque a gente não é só leitor, a gente é muito mais complexo, então eu fui assistir as minhas séries, os filmes que eu estava com vontade, fiz colagem, comecei a fazer aulas no aplicativo de alemão, que é algo que tem me distraído muito, eu estou gostando bastante, fez, assim, minha cabeça distrair de um jeito tão gostoso, sabe? E aí eu continuei. Além disso, eu também gosto, né, de fazer meu ioga, então eu faço, procuro fazer pelo menos 15 minutinhos ali de manhã, quando dá à noite, faço exercícios físicos também, né, de academia aqui em casa, porque eu estou em casa, então busquei outras maneiras de me distrair, fazer umas receitinhas diferentes, brincar com as minhas gatas, enfim, o que eu trago mais nesse vídeo é esse respeito ao nosso corpo, à nossa mente, né, ao nosso espírito, sei lá se você acredita nisso, mas ao nosso momento, e ao momento do mundo, talvez, né, neste em que eu estou gravando. Diferente de uma ressaca literária que acontece, gente, que aí eu acho que a gente pode até debater um pouco o que fazer, né, que eu também acho que pode funcionar você não ler durante aquele período que você está de ressaca ou tentar encontrar aqueles gêneros, como eu falei, né, que para mim funciona HQ, GN, romances mais leves, contos, e por isso a minha estranheza em relação ao meu não andamento, né, nos livros de contos. Não andamento não, porque eu li alguns contos, gente, eu li contos esse mês, mas, enfim, ir se descobrindo. E essa é a beleza, eu acho que essa é a graça também de ser leitor, porque também faz parte, como eu já falei muito nesse quadro aqui do canal, de um autoconhecimento, né, é o nosso autoconhecimento em relação a esse nosso eu, né, o eu leitor, né, então a gente vai se descobrindo. E muda, né, como eu falei, muda. Tipo, há momentos que algumas coisas que a gente acha que vai funcionar, não funcionam, outras que nos surpreendem, né, como eu fiquei surpreendida de querer mais ler romance do que outros gêneros, né, outros estilos narrativos. Então, busquei leituras mais leves, mas também fiz algumas um pouco mais densas, e assim fui caminhando, né. E eu quero saber aí de você, se você, neste momento, assim, ou neste, em algum momento da quarentena, da pandemia, você se sentiu afetado, né, o seu hábito de leitor, como você se sentiu, e o que você fez, ou o que você não fez. Me conte aí, vamos conversando, né, que eu acho que é o mais interessante. E aí, quem sabe em outro vídeo eu trato um pouco melhor sobre ressaca literária, mas, pra falar a verdade, das poucas vezes que eu tive ressaca literária, eu tentei, desse mesmo modo que eu fiz agora, entender, né, o que eu estava sentindo, por quê? Porque há ressacas, né, de, sei lá, as pessoas, às vezes, falam que lê um livro muito bom, e aí depois, tipo, ficam na ressaca, porque nada parece tão bom, ou nada prende tanto quanto aquele livro, ou quando, às vezes, lê um livro que não dá certo, e aquilo ali causa um, é, em relação aos livros, né. E eu acho que depende muito da, é muito pessoal isso, né, o que causa um acontecimento na vida, talvez, que afete, né, a leitura. Mas, pra falar bem a verdade, eu acho que tudo isso que eu falei também serve pra esse momento de ressaca literária, né. Às vezes, a gente fica muito preso, e isso é uma reflexão que eu faço, e não é puxando a orelha de ninguém, porque eu me incluo nisso, é, desse universo de leitores que nós temos aqui na internet, dessa percepção de que ser leitor está intrinsecamente ligado, né, à quantidade de livros, à quantidade de contos, à quantidade de poesia que a gente lê durante a semana, mês, etc. E não é assim, né, isso não quer dizer nada. Então, é por isso que eu falei que é um convite a você se perceber, a se respeitar e a entender que, em algum momento, ou um, né, a gente sai disso, e o movimento pode ser outro, aí tem meses mais frenéticos de leitura, e acontece. E como tudo, né, relacionado também, que eu falo muito aqui no canal, é algo orgânico, porque somos, né, orgânicos, a leitura é também, nossas leituras são, a biblioteca é, né, é um movimento, né, que não é contínuo, né, nem sempre a gente consegue manter um ritmo, X ou Y, nem sempre a gente está pronto, ou está preparado, ou está aberto a fazer o que a gente planeja fazer. Também falei um pouco sobre isso em relação às TBRs, né, que eu faço, mas aí chega um momento que eu falo, eu não estou cumprindo a minha TBR, tudo bem, né, porque quando eu faço a TBR, eu estou de um jeito, aquela pessoa que está lendo lá na frente, aquela analisa ali na frente, ela é outra, e ela sabe por que ela está passando, né, e aquela analisa que fez a TBR não saberia. Então, esse convite mesmo, a gente se respeitar, e eu quero sempre destacar que cada pessoa é única, todas as nossas experiências são únicas, são muito individuais, pessoais, né, Então, a gente precisa sempre se lembrar disso, né, que acima de tudo, a literatura está, a arte está, para nos fazer, para mim, né, a minha visão, para nos fazer, além de sobreviver, viver, conseguir ultrapassar, transgredir, né, a vida, a realidade, e nessa realidade tão dura que a gente está vivendo, né, nesse último ano aí todo, né, e talvez, assim, uma perspectiva não muito positiva, uma falta de perspectiva, às vezes dá uma falta de esperança, a arte salva, a literatura salva, e eu sempre digo isso, que eu sinto isso, eu sou muito feliz por essa leitura, a literatura realmente me salva, é um refúgio, né, então, para mim, foi um refúgio o tempo todo, na quarentena, na pandemia, saber que eu estou lendo, poder viajar, estando em casa, porque, né, porém, né, houve esse momento difícil, um pouco mais difícil, e continuo sendo a leitora que eu estou construindo, né, momentos diferentes, né, meses em que eu leio muito, meses em que eu leio menos, e não deixo de ser, e é isso, gente, é isso que eu quero marcar aqui, que você que está construindo o seu hábito, sabe, faça o que é possível para você, não se compare, né, e você que está super acostumado, tem um hábito, assim, super incrível, já de anos, ou super solidificado, também, a gente é, precisa entender, né, e sempre se lembrar, porque a gente inconscientemente, às vezes, se compara ou se cobra, de que precisamos, às vezes, de um respiro, até daquilo que a gente mais ama, e é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e vamos conversar ali embaixo, né, eu abro aqui o espaço para desabafos, para conversas, outras que você tiver vontade de falar comigo, e é isso, gente, muito obrigada para você que está aqui comigo no canal, você que ficou até aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha, que me ajuda muito, né, com a perpetuação do meu canal por aqui, vejo vocês num próximo vídeo, um beijo grande, e até!